Agricultura BR, oferecimento parceiros do campo, silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil, Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição, e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem, trabalhando com uma ampla cadeia de exportação. A Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Amigo pecuarista, além da maior rede de representantes do Brasil, agora você também pode adquirir os produtos da Coima, aonde você estiver. Acesse agora mesmo a nossa loja virtual. www.loja.coima.com.br E confira toda a nossa linha de produtos. É fácil, rápido e seguro. Nunca foi tão fácil ter a Coima tão perto. Coima, aqui o peso é bruto. Boa tarde. Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Hoje é dia 2 de março, quarta-feira, você vai ver nesta edição. Você vai conferir os detalhes das exportações brasileiras de diversos produtos como soja e milho no acumulado do mês de fevereiro. No caso do milho, as exportações somaram mais de 5 milhões de toneladas no mês. Você vai conferir o que aconteceu com soja, o que vem ocorrendo com os valores da soja em vários estados brasileiros. O Brasil está em pleno processo de colheita e os valores têm caído. E ainda nesta edição, você tem informações sobre o andamento do plantio do milho de segunda safra em principais estados produtores. No Paraná, ele já passa dos 70% de área plantada. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, tudo isso e muito mais a partir de agora no Agricultura BR. Agricultura BR começa trazendo os destaques para a soja. Vamos começar o programa mostrando como é que estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. É para lá que nós vamos agora, vamos ver como é que opera a Bolsa Norte-Americana. Praticamente na estabilidade hoje, Juliana, posição de março ganha 0,08% e é negociada a US$ 8,51 mais 50 por bushel. Maio tem negócios a US$ 8,58 mais 25 por bushel. Vem em alta, estável, mas com 0,02% de alta. O mesmo pode-se falar de julho com alta de 0,05%, negociada a US$ 8,64 mais 25 por bushel. Agosto, totalmente estável, negócios com US$ 8,66 por bushel nessa posição. No Brasil, o dólar comercial opera hoje abaixo da marca de R$ 4,00 em queda em relação ao fechamento de ontem. A cotação mais baixa da manhã de hoje chegava a R$ 3,91. Vamos aos negócios de agora então para a moeda americana aqui no Brasil. Você vê conosco moeda norte-americana operando aqui no país. Já já a gente traz os números atualizados para vocês, mas há pouco, antes da gente entrar no ar, moeda americana vinha negociada a R$ 3,92, com queda de 0,5% em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,94. Daqui a pouco então nós temos o dólar comercial, que é um fator fundamental no que nós vamos tratar agora. Destaque agora são para os estados, alguns dos estados que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba. E nós vamos perceber que nesses estados, assim como os demais produtores, há uma queda para o valor da soja. Isso acontece por conta da colheita da soja, o Brasil vai colhendo uma sua safra recorte, a quarta consecutiva. Além disso, o dólar tem oscilado bastante, oscilado no campo negativo. Primeiro destaque é o estado da Bahia e nós vamos ver que houve queda no período analisado. Vamos saber como é que estão os negócios nos últimos 30 dias para o estado da Bahia, considerando os valores mínimos e máximos que foram identificados nesse estado. Bahia então, soja na Bahia é o destaque do Agricultura BR, viajamos então até o Nordeste Brasileiro e nós temos aqui os valores identificados no dia 2 de fevereiro e 2 de março para a saca de 60 quilos. Em 2 de fevereiro, o valor era de R$ 80,50. 2 de março, o valor cai, estamos em pleno período de colheita, esse é um movimento natural no mercado físico. 2 de março tem o valor de R$ 68,50 por saca de 60 quilos. A queda é de 14,76% para Bahia, nos valores da saca de 60 quilos da soja. Vamos ver como é que está a produção na Bahia, o que aconteceu nos últimos anos e a projeção também para a temporada 15-16, de acordo com os dados da Conab, é o que o Agricultura BR mostra agora. Temporada 11-12 tinha produção de 3 milhões e 180 mil toneladas, 12-13, 2 milhões e 690 mil, sobe na 13-14 para 3 milhões e 310 mil toneladas, 14-15, 4 milhões e 180 mil e a Conab diz que vai aumentar mais um pouco, 4 milhões e 560 mil toneladas, mesmo com todas as questões climáticas que a Bahia e o Mato Piba todo enfrentou, questões climáticas complicadas no início do plantio da soja nessa temporada. Bom, na região do Mato Piba, não é só na Bahia que os preços da soja têm sido pressionados, com o avanço da colheita dessa nova safra. No Maranhão, a queda no preço da saca nesses últimos 30 dias é ainda mais expressiva, de mais de 18%. Vamos acompanhar os números do preço da soja, então, para o estado do Maranhão, um dos estados que compõem a nova fronteira agrícola do país, Mato Piba. No dia 1º de fevereiro, a saca de soja era negociada no estado a R$ 83,75. Para o dia 1º de março, os dados mostram que R$ 68,50 era o valor da saca de 60 quilos no estado do Maranhão. Portanto, há uma diferença expressiva no valor negociado por lá. A queda no mês foi de 18,21%. Bom, ao contrário agora do que a Conab espera para a Bahia, para o Maranhão há uma expectativa de redução na produção na atual temporada. Vamos aos números, então, apurados pelo Agricultura BR, números da Conab. Você acompanha conosco na tela qual foi a produção de soja do estado maranhense nas últimas temporadas e vê que ele vinha num ritmo crescente até a temporada 14-15, quando alcançava 2,070,000 toneladas de produção. E para a temporada 15-16, a Conab prevê uma queda na produção maranhense, chegando a 1,930,000 toneladas de soja. Está aqui, então, um panorama de como estão as situações da soja nos estados produtores do Maranhão. A gente vai continuar falando a respeito da região da fronteira agrícola do Mato Piba. Vamos saber também como é que fica a questão climática, a previsão do tempo para as regiões produtoras. Nós vimos que um dos principais impactos que causaram essa queda, principalmente no estado do Maranhão, queda na expectativa de produção no Maranhão, foi a questão climática, o início da safra para a fronteira agrícola do Mato Piba. O norte e o nordeste do país sofreram bastante com a escassez de chuva. Bahia ainda mantém a elevação da safra se comparada à temporada 14-15, mas também teve, sofreu com essa situação. Vamos ver se a Nadiara Pereira já está pronta, porque nós vamos ter os destaques da previsão do tempo e também, claro, estendendo para a fronteira agrícola do Mato Piba. A Nadiara já está conosco, vamos ver se ela está aqui. Cadê a Nadiara? Daqui a pouco ela surge aqui para a gente. Vai trazer os destaques da previsão do tempo, falar um pouco também sobre como estão as condições para os trabalhos com soja no país, em especial para o Mato Piba. Agora sim, a Nadiara está conosco. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo para as regiões produtoras, em especial no Mato Piba? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Agora as notícias são boas para a região do Mato Piba. A chuva volta a atingir de forma mais abrangente as áreas produtoras do Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão. Essa chuva, ela chega um pouco tarde. Faltou umidade durante o mês de fevereiro, na hora que as lavouras de soja estavam em pleno desenvolvimento. Então algumas perdas vão ser irreversíveis nas lavouras da região produtora do Mato Piba. Mas agora, para os próximos dias, pelo menos tem previsão para esse retorno das chuvas e essa chuva deve recuperar a umidade do solo. Agora, nesses próximos cinco dias, a previsão é de volumes de água que devem girar entre 30 e 50 milímetros, entre o oeste da Bahia e interior do Piauí, Maranhão e Tocantins. A gente observa que a chuva, ela ganha força aqui sobre o interior do país, norte, e aos poucos ela vai se espalhar pela região do Mato Piba. Entre os dias 7 e 11 de março, vai continuar chovendo bem nessa área. Não há previsão para volumes tão expressivos como registrados durante o mês de janeiro. Então, desta vez, o risco para transtornos é um pouco menor, mas tem previsão de chuva que deve recuperar bem a umidade do solo. Aqui entre o oeste da Bahia e Tocantins deve chover em torno de 30 milímetros e entre o estado do Maranhão e Piauí, volumes acima de 70 milímetros. Entre os dias 12 e 16 de março, a chuva deve continuar, desta vez, de forma um pouco mais irregular, mas tem previsão ainda de volumes expressivos de água nesses próximos 15 dias sobre todas as áreas do Mato Piba. Fabiano. Obrigado, Nadia. Daqui a pouco ela retorna com outros destaques da previsão do tempo. Por aqui é hora de cotações da soja hoje por todo o país. Acompanhe. Mato Piba, Mato Piba Antônio Piba Mato Piba Mato Piba Transcrição e Legendas Pedro Negri No início da edição nós ficamos devendo o dólar para você de casa, agora chegou a hora dele. Vamos aos números então apurados agora pela equipe da BMF Bovespa mostrando para você dólar comercial em queda neste momento no Brasil. Queda agora de 0,38% com a moeda americana sendo negociada a R$ 3,92 mais 7. Bom, nós vamos agora para o primeiro intervalo da edição. Na volta tem o bloco do café e a previsão do tempo para as regiões produtoras do Sudeste. E ainda hoje você vai saber da semeadura do milho que atinge 70% da área no Paraná e 65% da área em Bato Grosso. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O novo conceito de genética tem nome SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pelas redesais do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de três touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Você produtor rural tem um motivo a mais para estar ligado aqui no Agricultura BR. É que agora você pode produzir o programa para a gente. Envie foto ou vídeo de sua produção pelo WhatsApp. É no 6796562266. 6796562266. Queremos conhecer você melhor. Afinal você já sabe. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta e o destaque segue sendo previsão do tempo aqui no programa. E esta vez a previsão do tempo é para a região sudeste do país, porque as chuvas que atingiram o estado de São Paulo baixaram um pouco a temperatura por lá. Vamos saber agora com a Nadiara se essa chuva vai subir para outras regiões que faltam chuva na região sudeste do país, como é o caso do norte de Minas e também o Espírito Santo. Nadiara volta a participar com a gente. Qual é a previsão do tempo para o sudeste, Nadiara? Por enquanto as chuvas mais fortes vão continuar atuando sobre o estado de São Paulo e também sobre partes de Minas Gerais. Amanhã teremos a formação de uma área de baixa pressão atmosférica que deve intensificar os temporais, principalmente entre São Paulo e o estado de Minas Gerais. Nesses dois estados, alerta para altos volumes de água e também risco de ventania por causa da atuação desse sistema. Por enquanto as chuvas têm ocorrido justamente nesta área aqui, onde o solo já está mais encharcado. Os altos volumes de água têm garantido boas condições de umidade entre São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro. Já no norte, Mineiro e Espírito Santo têm feito muito calor e tem chovido pouco nesses últimos dias, por isso a umidade do solo está abaixo de 10%. Amanhã a chuva se espalha para grande parte da região, mas os temporais devem ficar concentrados entre São Paulo, sul de Minas e sul do Rio de Janeiro. Nestas áreas são esperados volumes altos de água e por isso também a temperatura vai ficar um pouco mais baixa. As pancadas de chuva se estendem até o Espírito Santo, mas nesse estado pancadas bem mais isoladas e com baixos acumulados. No norte, Mineiro, previsão ainda de tempo bastante seco nesta quinta-feira. Durante a tarde, temperaturas baixas ainda entre São Paulo e sul de Minas por causa do tempo chuvoso e calorão ainda no norte mineiro e também no estado capixaba. Então, nestas áreas, por enquanto, essas altas temperaturas e as chuvas mais escassas seguem aí, deixando ainda em situações críticas à umidade do solo. Nos próximos cinco dias, ainda os maiores volumes de água vão continuar concentrados sobre partes de São Paulo, principalmente no norte do estado, sobre o sul de Minas Gerais e o oeste mineiro. A gente observa que algumas áreas podem receber mais de 130 milímetros. Então, essa chuva paralisa atividades no campo e também pode trazer transtornos, principalmente deslizamentos de terra, porque há um excesso de água em um curto período de tempo. Pouca chuva ainda para o estado do Espírito Santo. A gente observa algumas pancadas bem isoladas. E no norte mineiro, a chuva aos poucos vai se espalhar nos próximos dias, mas deve ganhar mais intensidade a partir do dia 7 de março. A gente observa que aí a chuva fica bem mais abrangente sobre o estado de Minas Gerais e deve chover de forma mais significativa no norte mineiro. Inclusive, neste próximo período, a chuva chega até o Espírito Santo de uma forma mais significativa. Ainda não é um volume de água que vai reverter a situação da estiagem, mas já começa a recuperar um pouco a umidade do solo com mais de 30 milímetros. E neste período, a chuva diminui um pouco sobre São Paulo. Tem previsão de algumas pancadas de chuva, mas com menor volume acumulado e também devem ocorrer alternados com períodos de melhoria. Então, principalmente aquelas áreas que estão colhendo, até mesmo a soja, devem voltar a ser favorecidas neste período, já que teremos maiores períodos de sol. Juliana. Tá certo, Nadjar. Obrigada pelas informações. Por aqui, a gente segue falando sobre café, mas agora a relação aos preços. Olha, a safra de café arábica no Brasil é esperada ter uma boa produção e, com isso, os preços do grão vêm caindo, tanto no cenário físico nacional, quanto no mercado futuro. A gente mostra pra você agora como estão as negociações no cenário físico do Brasil, tomando como base o estado de São Paulo. Vamos ver os números apurados pelo CPI. Então, você vê a negociação nestes últimos dias pra saca de 60 quilos do Arábica. O valor de ontem fechou o dia a R$ 477,30, começando o mês de março, já anotando uma queda superior a 0,5%, queda no dia de 0,68%. O mês de fevereiro, lembrando o que aconteceu, café arábica também registrou baixas no estado paulista, fechando o mês de fevereiro com queda de 3,34%. Portanto, março começando, mais uma vez, em campo negativo. A gente parte agora para os valores do café no estado do Paraná. Acompanhe. Por aqui a Agricultura BR segue falando de café, agora mercado futuro. Então, vamos para a referência internacional do café arábica, que continua tendo números muito negativos. Há muita pressão sobre os valores negociados em Nova York. A cada dia que passa, que se aproxima um momento de colheita do café arábica no Brasil, essa situação se agrava, porque no campo vem com boa circunstância, realmente a safra. As chuvas têm ocorrido de maneira adequada e, com isso, vão caindo os valores negociados na Bolsa de Nova York e na plataforma Ice Filtres. Vamos saber como é que estão os negócios agora. Temos aqui o café negociado em queda. Posição de mais curto prazo perde, perde bastante a posição de mais curto prazo. Perde 1,02%. A posição de março, perdendo bastante, perde mais de 1% nesta tarde de quarta-feira. É negociado a 1 dólar, 11 centis mais 35 por libra-peso. Posição de maio, praticamente estável, mas com registro de queda, vem perdendo 0,08%. Negociado a 1 dólar, 14 centis mais 65 por libra-peso. Julho vem com queda de 0,08%, negociado a 1 dólar, 16 centis mais 60 por libra-peso. E setembro vem também em campo negativo, mas também dentro da estabilidade, com queda de 0,04%, 1 dólar, 18 centis mais 40 por libra-peso. Negócios, mais uma vez, vem queda. A Bolsa de Nova York tem registrado quedas sequentes para o café arábica. Como eu disse, é um reflexo direto do andamento da produção brasileira de café arábica, que pode ter uma safra recorde, pode ter uma safra que pode superar qualquer uma anterior. E isso vai mexendo com os valores do cenário internacional e vai refletindo também nos negócios no mercado físico nacional. Os preços têm cedido também nas últimas semanas. Nós vamos acompanhar agora como estão os negócios com o Arábica no mercado futuro, mas do Brasil. Arábica, negociado na BMF Bovespa nesta quarta-feira, vem operando em recuperação. Sobe um pouquinho a saca negociada para as posições de mais curto prazo. Março de 2016 tem agora 40 contratos negociados, com alta de 0,40% em relação ao ajuste de ontem. Ainda assim, vem em patamares bem baixos, bem abaixo dos vistos há algumas semanas atrás. A saca de 60 quilos para entrega neste mês de março vem negociada agora a 126 dólares. Já a posição de setembro, que é aquele mês quando há a maior entrada da safra brasileira do Arábica, esta posição sobe um pouquinho mais, sobe agora 0,47% e negocia a saca a 138 dólares e 25 centos. Vamos aos números agora do mercado físico do café Arábica nas regiões produtoras de São Paulo e Minas Gerais. Acompanhe as cotações. E não é somente o mercado do café Arábica que tem sido pressionado nos últimos dias. O mercado do Conilon também vem em baixa aqui no Brasil. No estado do Espírito Santo, a queda acumulada em fevereiro passou dos 5%. E o mês de março começou com o primeiro dia útil também registrando baixas. Vamos acompanhar agora então como foi o negócio, como foram os negócios do mercado nesta terça-feira, dia 1º de março. Veja só, a cotação da saca de 60 quilos caiu de R$ 373,88 na segunda-feira, para atingir ontem R$ 372,45. A queda no dia foi de 0,38% e vem no mesmo caminho, caindo, assim como cai o preço do café Arábica também no Brasil. E agora a referência do café robusta, cenário internacional, Bolsa de Londres. Para o café robusta, se existe para o café Arábica a expectativa do Brasil ter uma grande safra e tendo uma grande safra o mundo fica com uma quantidade, uma oferta de café maior, melhor para o cenário internacional, não que ainda não tenha déficit, ainda há déficit de fornecimento de café no mundo todo, principalmente café Arábica. Mas com o Brasil tendo uma safra recorte, diminui essa situação. Se por um lado, se tem uma redução dos valores do café Arábica por conta da expectativa da safra brasileira para o café robusta, os valores têm caído e têm caído bastante, pelo menos nos últimos 30, 40 dias, por conta da confirmação de uma safra muito cheia do Vietnã para o café robusta, safra que já começa a ser exportada e que tem trazido, por mais que os vietnamitas tentem estabelecer situações no qual estão tentando segurar realmente o produto para ver se conseguem valores melhores, mesmo assim, não têm conseguido muito. As exportações, inclusive, dos vietnamitas chegaram até a aumentar comparado com o mesmo período do ano passado. A safra deles foi bastante cheia, ganhou o mundo e, com isso, a Bolsa de Londres tem apresentado recuos diários para o café robusta negociado na plataforma Life. Vamos saber se hoje a situação está diferente. Temos aqui café robusta, hoje sim, operando em cenário positivo. Posição de março vem negociada a US$ 1.353 por tonelada, alta de 0,81%. Maio, US$ 1.379 por tonelada, elevação de 0,14%, alta de 0,14% também na posição de julho, negociada a US$ 1.408 e setembro, alta de 0,13%, negociação a US$ 1.435 por tonelada. Assim vem os negócios, posições de mais curto prazo na Bolsa de Londres para o café robusta. Falta muito pouco para encerrar o prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural. A data limite termina no dia 6 de maio. Olha, e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, constatou que tem muito proprietário rural encontrando dificuldades técnicas para aderir ao sistema. Quem tem mais informações é repórter Raíssa Lomonte. Números recentes divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente mostram que, dos 5,1 milhões de propriedades rurais existentes no país, apenas 2,2 milhões de estabelecimentos já se cadastraram no sistema do CAR até o último mês de janeiro. O prazo para inscrição termina no dia 5 de maio. Depois do dia 5 de maio ainda vai ser possível fazer a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, mas quem ultrapassar a data limite imposta pelo governo vai ter que enfrentar algumas restrições, incluindo no crédito. A data em si não se encerra em 5 de maio. No entanto, as garantias das flexibilizações, elas poderão se encerrar. Então, tudo aquilo que foi conseguido durante o Código Florestal, nas negociações de consolidações de áreas de APP e reserva legal e áreas de uso restrito, elas poderão não ser garantidas para quem não fizer até esta data. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil alerta ainda que os produtores rurais com passivo ambiental podem enfrentar problemas nos casos do não cumprimento das normas de proteção da vegetação nativa em áreas de proteção permanente. O passivo ambiental vai ser quantificado no fechamento do CAR, porque a gente ainda não tem ideia do que são áreas consolidadas, do que são áreas que já garantiram a sua recomposição. O Código Florestal que foi aprovado, ele garante as faixas de proteção exatamente igual ao código anterior. O que houve foi a consolidação, desde que aberto antes de 22 de julho de 2008, das atividades que se localizassem em APP reserva legal ou de uso restrito e que já estavam sendo desenvolvendo naquele espaço. Quem quiser mais informações pode acessar a página do CAR na internet. O site é car.gov.br. Repetindo, car.gov.br. Raíssa Lomonte para o SBA. Veja no próximo bloco como está o andamento do plantio do milho de segunda safra em três grandes estados produtores. Você tem ainda a situação das exportações brasileiras de soja e milho durante o mês de fevereiro. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Vem aí, o primeiro leilão do ano da MG Leilões. Segundo leilão virtual First of the Year. Uma seleção repleta de grandes linhagens de trabalho para você que busca sempre o melhor do quarto de milha e pente-rose. Não perca este grande leilão. Dia 3 de março, às 20 horas. Lances e cadastros 6530271044. Leiloeira MG Leilões. Transmissão Novo Canal. A indústria veterinária que investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sanidade animal, que oferece conhecimento técnico para os criadores e se preocupa com a propriedade produtividade do agronegócio e com a relação das pessoas com os animais. Essa é a Orofino Saúde Animal, eleita a melhor empresa veterinária das Américas Latina e do Sul pela consultoria internacional Animal Farm. Tem novidade no campo de ofertas. É o celular de mesa da Lemon. Patrícia, fala um pouquinho mais pra gente. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente. Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele é analógico, digital e HD. E além de tudo, é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto, ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Maravilha! Agora você está ainda mais perto dos grandes negócios. Faça seu cadastro no Sistema Brasileiro do Agronegócio através do site www.sba1.com.br E faça parte do universo de leilões do Sistema Brasileiro do Sistema Brasileiro. E encaminhe as cópias dos seus documentos por correio ou fax. Após o recebimento dos documentos, o seu cadastro é rapidamente efetivado e nossa equipe entra em contato para fazer a confirmação. Pronto, agora é só ficar de olho nas melhores oportunidades que o SBA traz para você. www.sba1.com.br Acesse, preencha, confirme e faça parte desse grupo. SBA, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. As grandes famílias do Nelore num único evento. Leilão Virtual Liquidação de Plantel, Nelore da Vásia. Dia 5 de março, às 14 horas. Serão ofertados reprodutores, doadoras, touros e fêmeas a campo, vacas e novelhos, prenhas e paridas. Leilão Virtual Liquidação de Plantel, Nelore da Vásia. Dia 5 de março, às 14 horas. Transmissão, Canal do Boi. Cadastro e Lances, Agreste Leilões. 82 30 36 70 70. A oportunidade única é no Leilão Virtual de Gado de Corte e Alta Floresta. Dia 6 de março, domingo, às 14 horas. Animais para cria, recria e engorda filmados em Alta Floresta e região. Qualidade do início ao fim. Informações, 65 30 46 93 50. Ao vivo pelo Camal do Boi. Realização, Programa MT e Sindicato Rural de Alta Floresta. Agricultura BR destaca agora as exportações brasileiras de milho. E olha, os números são impressionantes. O mês de fevereiro, mesmo com a soja, até no início real das exportações de soja no Brasil, começaram nesse último mês, em fevereiro. Mesmo assim, as exportações brasileiras de milho atingiram um número recorde. Foram 5 milhões 374 mil toneladas que foram embarcadas para o exterior. Um volume recorde. Só para ter um comparativo, você vai ver daqui a pouco em gráfico isso, mas o comparativo com o que aconteceu no ano passado, mostra que ficou praticamente cinco vezes superior àquilo que tinha sido exportado em fevereiro do ano de 2015. Foram um pouco mais de 1 milhão e 100 mil toneladas. Você vai ver agora como é que esses números aconteceram e como que o Brasil conseguiu no mês de fevereiro, se tinha 10 milhões e 20 mil toneladas em estoque da temporada 14 e 15, estoques de passagem, ficou aí com a metade daquilo, ou menos que a metade daquilo que tinha estocado no país. Vamos ver então os números que nós temos para as exportações brasileiras de milho. Você vê aqui a exportação e os números totais de 2016 e 2015, estamos falando do mês de fevereiro. 2016 somou 5 milhões 374 mil toneladas. 2015, no mesmo período, tinha 1 milhão 104 mil toneladas que foram embarcadas ao exterior e esse número não era ruim no ano passado. era um bom número de exportação para o milho no último ano. Agora, se teve uma situação de quase 5 vezes maior, de mais volume exportado de milho em fevereiro, se comparado a fevereiro do ano passado, o faturamento então foi bastante elevado também, quase 4 vezes. Ultrapassou a marca de 802 milhões de dólares. Outro destaque aqui do Agricultura BR, que nós vamos acompanhar agora. Temos aqui agora o gráfico que mostra faturamento em fevereiro, mais uma vez comparando com o faturamento de fevereiro de 2015. Então, fevereiro de 2016 totalizou 892 milhões e 200 mil dólares. Então, faturamento de quase 900 milhões de dólares no mês de fevereiro de 2016 com as exportações brasileiras de milho. Em 2015, o faturamento ficou em 206 milhões e 400 mil dólares. Portanto, bastante elevado aqui o valor de faturamento para fevereiro de 2016. Totaliza quase 4 vezes mais daquilo que tinha sido faturado pelas tradings que exportam milho aqui no Brasil. Agora, nós vamos ver um outro levantamento que mostra o total do que aconteceu com as exportações, porque realmente o mês de fevereiro de 2016 foi muito forte. Nós vamos ver agora o total que foi exportado de janeiro e fevereiro de 2016, comparado ao mesmo período do ano passado e também quanto foi exportado em janeiro deste ano. Temos aqui, então, a nossa última tela, o nosso último gráfico que mostra o comparativo. Então, nessa parte de cima aqui, nós temos aqui o número em toneladas das exportações brasileiras, então, em milhões de toneladas. 2016 totalizou 9.832.000 toneladas exportadas e embarcadas. Então, foi um volume muito alto o que vem acontecendo com o milho no Brasil e com valores recordes também em reais aqui no país. 2015, no mesmo período, o mês de janeiro e fevereiro, totalizou, ano passado, 4.299.000 toneladas. Por que nós colocamos esses números aqui em separados? Agora você vê fevereiro e janeiro de 2016 embaixo. Janeiro de 2016, sozinho, exportou mais do que o primeiro bimestre de 2015 inteiro. E fevereiro de 2016, como você viu agora, exportou mais de um milhão de toneladas a mais do que tinha sido exportado no primeiro bimestre do ano passado. O preço médio do milho exportado em fevereiro, considerando 19 dias úteis, foi de 166 dólares por tonelada, 166 dólares por tonelada, portanto, acima dos 164 dólares e 90 centos, que foi o valor praticado pela tonelada durante o mês de janeiro deste ano. O preço médio do milho exportado em fevereiro. Nós vamos continuar destacando o bom momento que o milho vive no Brasil, mas agora no que diz respeito aos preços. Olha, no estado do Mato Grosso, o maior produtor do cereal no país, a situação é tão favorável que o preço do milho subiu quase 14 reais por saca no período de 12 meses, de fevereiro do ano passado até fevereiro deste ano. Vamos acompanhar agora as cotações da saca de 60 quilos do milho no Mato Grosso para ver o quanto que é grande essa valorização. Veja comigo as cotações apuradas pela equipe do Agricultura BR, números da Agência Rural Business. Veja só que na data, exatamente a data de hoje, dia 2 de março em 2015, o preço da saca por lá era de 18 reais e 46 centavos. Já na cotação de hoje, 2 de março de 2016, a saca já subiu quase 14 reais, foi para a marca de 32 reais e 25 centavos, apontando uma valorização muito expressiva em apenas 12 meses. A alta em um ano chega a 59%. O estado de São Paulo também tem valorização para a saca de 60 quilos do milho. Essa alta atinge 5,4% de elevação, se comparado ao que acontecia exatamente há 30 dias. Os valores no começo da manhã de hoje estavam sendo negociados na média, considerando a mínima e a máxima, em São Paulo, 40 reais e 81 centavos, é o que nós vamos ver agora. Vamos viajar até o estado de São Paulo para ver os números que se referentes ao milho. Saca de 60 quilos do milho, nós temos aqui 2016 para a data de hoje. Data de hoje com 40 reais e 81 centavos. Se comparado ao mesmo período, há 30 dias, nós tínhamos o valor de 38 reais e 65 centavos por saca de 60 quilos. Essa é a diferença de valor dos últimos 30 dias, com alta de 5,4%. Nós vamos destacar agora também como é que está a produção no estado de São Paulo. Produção no estado de São Paulo é que praticamente também vai tendo a mesma tendência do resto do país, concentrando a sua produção em segunda safra. Vamos ver aqui o próximo gráfico. Esse próximo gráfico mostra a projeção da Conab para a produção paulista. 2011, 2012, tinha uma produção de 4,9 milhões de toneladas. 12,13, a maior produção dessa série, 5,2 milhões de toneladas. 13,14, 3,7 milhões de toneladas. 14,15, veio para 4,1 milhões de toneladas. E a 15,16 agora, 4,060 milhões de toneladas. E a projeção para a produção de milho no estado de São Paulo. E os produtores de milho de segunda safra no Brasil estão nos campos fazendo a semeadura nova da temporada. Nós apuramos hoje, junto com os órgãos estaduais de cada estado, como está o andamento do plantio. E trazemos para vocês os estados do Paraná, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Vamos aos números, então, apurados pelo Agricultura BR, sobre a situação do plantio do milho de segunda safra no Brasil. Você acompanha comigo que até a data 29 de fevereiro, segundo o DERAL, o Departamento de Economia Rural do estado paranaense, 70% da área já estava semeada. Segundo o órgão, 85% das lavouras estão em estágio vegetativo e 97% delas se encontram em boas condições. No Mato Grosso, o plantio avançou 23 pontos percentuais apenas em uma semana, saltando para 65,3% no dia 26 de fevereiro, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A porcentagem de área semeada está à frente do ritmo visto no ano passado no Mato Grosso. Já em Mato Grosso do Sul, o plantio chegou a 37,4% no dia 26. A região sul do estado é a mais avançada, com mais de 40% de área plantada, enquanto a região central tem 26 e a norte contabiliza 20%. Pelo calendário agrícola da Conab, a época ideal de plantio do milho de segunda safra para estes três estados termina no dia 20 de março. E o milho está subindo em todo o país. Nós vamos ver agora como é que estão os valores médios para os principais estados produtores, considerando a mínima e a máxima diária em cada um deles, se tem uma elevação. Nos últimos 30 dias, acumulado de um mês, de 3,11%. Então vamos acompanhar agora o que acontece com os valores na média nacional. É o que nós vamos destacar aqui. No dia 1º de fevereiro, o valor médio nacional para o milho era de R$ 37,12 por saca de 60 quilos. Dia 10 de fevereiro, esse número subiu para R$ 37,62. Recuou um pouco no fechamento da primeira quinzena, R$ 37,56. Recuperação forte já no dia 23, chegou a R$ 38,21. E nesse último dia 1º, nesta terça-feira, o valor encontrado foi de R$ 38,18. O valor médio nacional, por saca de 60 quilos, vem o valor do milho subindo no país 3,11% de alta no acumulado dos últimos 30 dias. Vamos agora aos números do mercado futuro do milho, tanto aqui no Brasil quanto em Chicago. Começando pelos negócios no Brasil, milho negociado na Bolsa Paulista, nesta quarta-feira, vem operando em alta. Veja só, operações acima de R$ 44,00 a saca para a posição de março de 2016, que agora tem 2.040 contratos negociados. Essa posição sobe agora 1,02% frente ao ajuste anterior e agora negocia a saca R$ 44,55. O milho negociado na Bolsa Paulista para entrega em maio, vem agora a R$ 42,90. Também sobe e sobe com mais expressão ainda, quase 2% de alta agora. Enquanto isso, a posição de setembro também tem um volume elevado de contratos, são acima de R$ 2.000. E negociam a saca com alta de 0,73% a R$ 37,40 a saca. Preços do milho, portanto, vem subindo no Brasil, tanto no cenário físico quanto no futuro. Agora na Bolsa de Chicago, Fabiano, como estão as negociações por lá? Vamos então observar a Bolsa de Chicago. Chicago tem operado com milho lá na marca, pouco acima de R$ 3,60, no mais curto prazo, R$ 3,54 por bushel. Portanto, os negócios vêm bastante pressionados na Bolsa norte-americana e já faz tempo. Isso por conta dos estoques norte-americanos muito elevados, muita dificuldade para se exportar milho dos Estados Unidos. São algumas das circunstâncias, assim como o dólar alto no mundo todo, são algumas das circunstâncias que fazem com que o milho ceda lá nos Estados Unidos. E ainda, uma expectativa de aumento na área de produção realmente traz uma situação bastante diferente para o milho, diferente no que se diz respeito a um cenário negativo. A própria projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é que os norte-americanos tenham mais uma safra recorde para o cereal e preços praticados na casa de R$ 3,50 por bushel no ano de 2017. Vamos saber como é que está a operação agora. Nós temos milho praticamente na estabilidade, vem estável milho negociado no mercado futuro em Chicago. Posição de março com queda de 0,14%, R$ 3,53, mais R$ 25,00 por bushel. Maio, julho e setembro vem estáveis, maio tem negócios a R$ 3,55 o bushel, julho R$ 3,60, mais R$ 25,00 por bushel e setembro R$ 3,65, mais R$ 50,00 por bushel. Assim vem a situação do milho, não está perdendo neste momento, no mais curto prazo, está tendo uma leve queda, mesmo assim os valores são muito pressionados, muito longe da marca de R$ 4,00 por bushel. R$ 5,00. No próximo bloco tem os destaques do mercado do arroz e também do trigo. Você tem também as exportações brasileiras de soja. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Olá, Campo de Ofertas traz agora pra você a solução para a sanidade das suas aves aí. Dá só uma olhada, não é Jefferson? É isso mesmo, Adriano. Você é nosso amigo avicultor que está nos assistindo? Aves de postura, aves de corte, galinhas de quintal, as nossas galinhas caipira, quer aumentar a produtividade? Naturovita é a escolha certa. Medicamento 100% natural, sem resíduo. Temos toda a linha preventiva e curativa para as suas aves, que vamos aumentar a produtividade, consequentemente mais dinheiro no bolso do nosso amigo produtor, Adriano. E com certeza a Naturovita é a melhor opção pra você. E para mais informações, o nosso telefone é o 670-4009-2220, atendimento show de bola lá no call center, e vão sanar todas as suas dúvidas. Décimo primeiro encontro, confinamento, gestão técnica e econômica. Preparado para as turbulências da pecuária? Venha fazer seu plano de voo e garanta uma rota segura para o seu negócio. Economia e mercado, inovações tecnológicas, gestão e manejo. De 8 a 10 de março, no centro de eventos do Ribeirão Shopping Ribeirão Preto. Décimo primeiro encontro, confinamento. Oportunidade única para realizar o planejamento da sua atividade pecuária com os melhores especialistas do mercado. www.gestãoconfinamento.com.br Novidade no campo de ofertas, Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matiola, esse aqui é o nosso receptor de parabólica, ele é analógico, digital e HD, e além de tudo é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Agora Patrícia, eu tô curioso, é com este aparelho, um aparelho fixo, de telefone fixo de mesa, por que que ele tem essa antena? Que produto é esse? Matiola, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando pra 674009-2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Agora você está ainda mais perto dos grandes negócios. Faça seu cadastro no Sistema Brasileiro do Agronegócio através do site www.sba1.com.br E faça parte do universo de leilões do SBA. É muito fácil. Você acessa, preenche seus dados e encaminhe as cópias dos seus documentos por correio ou fax. Após o recebimento dos documentos, o seu cadastro é rapidamente efetivado e nossa equipe entra em contato para fazer a confirmação. Pronto, agora é só ficar de olho nas melhores oportunidades que o SBA traz para você. www.sba1.com.br Acesse, preencha, confirme e faça parte desse grupo. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. As grandes famílias do Nelore num único evento. Leilão virtual liquidação de plantel. Nelore da Várzea. Dia 5 de março, às 14 horas. Serão ofertados reprodutores, doadoras, touros e fêmeas a campo. Vacas e novelhas, prenhas e paridas. Leilão virtual liquidação de plantel. Nelore da Várzea. Dia 5 de março, às 14 horas. Transmissão, canal do boi. Cadastro e lances, agreste leilões. 82, 30, 36, 70, 70. A oportunidade única é no leilão virtual de gado de corte e alta floresta. Dia 6 de março, domingo, às 14 horas. Animais para cria. Recria e engorda filmados em alta floresta e região. Qualidade do início ao fim. Informações. E o trigo é o destaque nesse início de bloco. Vamos falar sobre trigo, sobre arroz e outras culturas. Começando pelo trigo, operação lá nos Estados Unidos. Trigo que continua andando daquela maneira. Vem em recuo, vem em queda. Pelo menos no mais curto prazo, vinha perdendo há poucos minutos. Vamos saber agora como é que está a operação com trigo em Chicago. Posição de março perde 0,28%. É negociada a 4,37 dólares mais 25 bushel. Maio recua 0,16% a 4,45 dólares mais 25 bushel. Julho tem estabilidade, 4,52 dólares por bushel. Enquanto setembro vem estável, mas com queda de 0,05%. Negócios a 4,62 dólares mais 25 por bushel. Mais um dia de perdas para o trigo nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, a situação do trigo está favorável. Março começou com o preço da tonelada acumulando mais um dia de alta. Vamos aos números então de ontem apurados pelo CPEA. Você vê o preço da tonelada alcançando R$ 752,69 no dia 1º de março. A alta no dia foi de 0,32%, somando a alta acumulada de fevereiro que passava do 1%. O preço da tonelada do trigo tem subido sequencialmente aqui no Brasil, segundo pesquisadores do CPEA, diante da baixa disponibilidade do produto no mercado e da baixa qualidade daquele que é ofertado. A CONAB lançou na manhã desta quarta-feira o livro A Cultura do Arroz, com dados estatísticos e também históricos a respeito da cultura aqui no Brasil. Olha, a publicação aborda aspectos nutricionais do cereal, os sistemas de produção em cada estado do Brasil, suas produtividades e potencialidades, discute também a questão da armazenagem e apresenta uma análise econômica do setor, avaliando a formação de preços e custos de produção. Este livro está disponível no site da CONAB e estará também assim que esta edição do programa for encerrada, no blog do Agricultura BR. Os próximos produtos que farão parte dessa coleção de livros sobre culturas no Brasil da CONAB serão o trigo, o milho e a soja. Por aqui a gente segue falando de arroz, vamos agora acompanhar as cotações do grão em casca apurados pelo CPEA no dia de ontem no estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe comigo como foi a movimentação do mercado. Preço da saca de 50 quilos do arroz em casca registrou mais um dia de baixa, fechando o dia a R$ 41,30 a saca. A queda no dia foi de 0,63%. Portanto, preço do arroz em casca começando março em cenário negativo, assim como fechou fevereiro, com queda de 1,8% no mês. Agora é hora de cotações do arroz beneficiado. Acompanhe. Acompanhe. Para que a Agricultura BR está de volta, vamos trazer agora informações do mercado futuro norte-americano, negócios lá na Bolsa de Chicago. Vamos então destacar aqui, vamos ver o que a nossa produção nos traz. Colocou trigo aqui para nós, nós destacamos o trigo, situação do trigo é essa aqui, não se alterou, ele vem perdendo, principalmente no mais curto prazo, perde 0,28%, vem sendo negociada 4 dólares 37 centos mais 25. As três demais posições de mais curto prazo vão sendo negociadas dentro da estabilidade, com uma variação de 4 dólares e 45 centos por bushel, até 4 dólares 62 centos por bushel. Essa é uma situação que vai sendo colocada dentro de estabilidade hoje, mas sempre olhando muito mais para o campo negativo. Os americanos têm muita dificuldade com a sua produção, principalmente para vendê-la, vendas e exportações norte-americanas seguem bastante lendas. Por aqui a gente fala do sul do país, continua falando sobre o sul, você viu algumas culturas que são produzidas por lá, arroz e também trigo. E os estados do sul passaram um mês de fevereiro, principalmente o estado do Paraná, um mês de fevereiro que teve muita chuva, essas chuvas atrapalharam os trabalhos no campo. Já essa semana as chuvas diminuíram, fez até frio em alguns dos estados. Vamos agora saber com a Nadiara Pereira se as chuvas vão voltar, se os produtores terão um pouco de tranquilidade para as atividades de campo, trabalho de colheita, principalmente Nadiara. Como é que fica a previsão do tempo para o sul do Brasil? Olha Fabiano, para os próximos dias, a expectativa da diminuição da chuva sobre o sul do país, isso favorece as atividades de colheita, tanto colheita de arroz no Rio Grande do Sul, como a colheita da soja também em boa parte da região, principalmente no Paraná. Nesses últimos dias a chuva tem ocorrido de forma mais intensa sobre o Paraná, o que atrapalhou muito as atividades no campo e isso se reflete na umidade do solo, que chega a 100%, principalmente aqui no estado paranaense e também em boa parte de Santa Catarina. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, mês de fevereiro, foi marcado por chuvas muito irregulares, principalmente metade sul do estado está com a umidade do solo bastante baixa. Agora, para os próximos dias, há a expectativa de algumas pancadas de chuva, só que é uma chuva bem irregular. Amanhã pode chover forte aqui do litoral gaúcho até o leste paranaense. No interior do Paraná, interior de Santa Catarina, é uma chuva na forma de pancadas. Em quase todo o estado gaúcho, a gente vai ter uma condição de tempo firme. Amanhã, ainda, temperaturas um pouco mais baixas nesta faixa leste, partes do interior do Paraná e tempo mais abafado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também no extremo oeste catarinense e oeste do Paraná. Nos próximos cinco dias, são esperados altos volumes de água aqui sobre as áreas litorâneas. A gente observa muita chuva no litoral norte gaúcho e na faixa leste do Paraná, mas em boa parte do interior gaúcho, interior de Santa Catarina e principalmente interior e oeste do Paraná, a expectativa é de pouca chuva. As chuvas serão muito isoladas, alternadas com períodos de sol e com esse aumento dos períodos de melhoria sobre o Paraná, o avanço da colheita da soja deve ir bem nesses próximos cinco dias. Entre os dias 7 e 11 de março, tem previsão para pancadas de chuva entre Santa Catarina e Paraná, mas apesar de ser uma chuva generalizada que atinge quase todas as regiões, o volume de água deve ser baixo, indicando que são aquelas chuvas bem rápidas e isoladas que não devem paralisar atividades no campo. E por enquanto, no Rio Grande do Sul, a expectativa é de tempo mais seco em grande parte das regiões nesses próximos dez dias. Fabiano. Obrigado, Nadia. Daqui a pouco ela retorna com outras informações sobre a previsão do tempo. Aqui a Agricultura BR volta a trazer destaques para o milho. Milho, primeiramente, no cenário internacional. Nós vimos há pouco como vinha a operação com trigo. Vamos saber agora como é que está a operação com milho lá na Bolsa de Chicago. Temos aqui o milho que vem estável, mais ou menos estável, nas quatro posições de mais curto prazo. Você tem aqui março a 3,53 dólares, mais 25 por bucho. Aí as demais posições estão totalmente estáveis. Maio com 3,55 dólares, julho 3,60 dólares e setembro 3,65 dólares por bucho. Não teve alteração nos valores. Vem sendo assim os negócios com milho lá na Bolsa de Chicago, atendendo aí a solicitação do pessoal que entrou em contato pela nossa página no Twitter. Por aqui você tem mais informações sobre milho, mas agora cotações aqui no Brasil, no estado do Paraná. E daqui a pouco, aqui no programa, você acompanha como foram as exportações de soja do Brasil no mês de fevereiro. E tem destaque para os valores da soja em alguns estados brasileiros. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Fazendas Gruta Azul, Manaus e Prime Horse apresentam 6º Leilão King Horse Sale. 5 de março, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 48 lotes de potros, matrizes e carinhões quarto de milha. No Tatersal da Acre Sul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Confira condições de pagamento. 6º Leilão King Horse Sale. 5 de março, sábado, às 2 da tarde. Realização WV Leilões Itaquari Horse. Transmissão Novo Canal. Aqui você faz jornalismo com responsabilidade. Toda informação que chega no Brasil e no mundo é analisada para responder uma pergunta fundamental. O que pode ser notícia e impactar no seu negócio? Para isso, há um grande time. São profissionais vocacionados para levar as mais importantes situações do mercado do agronegócio para o produtor rural brasileiro. Com uma diferença. A linguagem que você entende. Com o compromisso e dedicação que a agricultura e a pecuária brasileira merecem. O nosso negócio é informar. E informar com independência. A agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio diariamente com você em 3 horários aqui no Canal do Boi. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, para a gente. É isso aí, Matiola. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto. A gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matiola, e sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 674009-2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Agora você está ainda mais perto dos grandes negócios. Faça seu cadastro no Sistema Brasileiro do Agronegócio através do site www.sba1.com.br E faça parte do universo de leilões do SBA. É muito fácil. Você acessa, preenche seus dados e encaminhe as cópias dos seus documentos por correio ou fax. Após o recebimento dos documentos, o seu cadastro é rapidamente efetivado e nossa equipe entra em contato para fazer a confirmação. Pronto, agora é só ficar de olho nas melhores oportunidades que o SBA traz para você. www.sba1.com.br Acesse, preencha, confirme e faça parte desse grupo. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. As grandes famílias do Nelore num único evento. Leilão virtual liquidação de plantel. Nelore da Vásia, dia 5 de março, às 14 horas. Serão ofertados reprodutores, doadoras, touros e fêmeas a campo, vacas e novelhos, prenhas e paridas. Leilão virtual liquidação de plantel. Nelore da Vásia, dia 5 de março, às 14 horas. Transmissão, canal do Boi. Cadastro e lances, agreste leilões, 82 3036 7070. O clima tem contribuído para a colheita da soja no Triângulo Mineiro. Por lá, os trabalhos ainda estão bem lentos, mas logo devem ganhar ritmo nas próximas semanas. Olha, as expectativas são muito favoráveis, tanto para a produtividade quanto os preços pagos, pela soja. Quem fala a respeito do assunto é a repórter Érica Machado. O produtor Júlio César Pereira espera terminar a colheita até o início de março. Ele apostou em variedades precoces, com ciclos bem menores que os de sojas tradicionais. De variedade, assim, mais precoce, mais rápida, isso a gente faz com a programação, porque você não pode deixar a lavoura chegar num dia só. Então, você vai chegando escalonado, de acordo com que ela vai chegando, ela vai sendo colhida. E a gente tem colhida aí para uns 40 dias. A colheita antecipada está permitindo o plantio do milho safrinha. Em algumas áreas onde a soja já foi retirada, a semeadura foi feita logo em seguida. O preço alto pago pelo cereal é um bom estímulo para o plantio. Além disso, os produtores podem fazer a rotação de culturas e aproveitar os resíduos da safra anterior. Esse ano nós vamos plantar milho, trigo e milheto. Estão excluindo o sorgo e analisando que esses produtos estão sendo mais vantajosos do que o sorgo. O Triângulo Mineiro deve ter uma safra de soja de alta qualidade e sem interferências negativas do clima. As expectativas são favoráveis tanto em relação à produtividade quanto aos preços pagos pela soja. O município de Uberlândia produz em torno de 150 mil toneladas de soja ao ano. A produção mineira foi estimada em 4,3 milhões de toneladas. O volume recorde representa alta de 23,6%. Conforme os dados divulgados pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produtividade na safra atual deve ficar 12,9% superior, com rendimento de 3 toneladas por hectare. O bom rendimento da safra deve compensar os custos elevados de produção, que ficaram mais caros principalmente por conta do dólar valorizado. A expectativa também é bastante positiva para a implementação da safrinha aqui na região. Em média, a elevação dos custos foi significativa, cerca de 30%, mas com a produtividade em alta, o agricultor está otimista. O clima foi excelente, a gente tem que dar graças a Deus pelo que foi, porque sempre chovia à noite e sol durante o dia. Trabalhava bem e a planta agradecia muito. A produtividade esse ano está sendo que esperaram, porque de acordo com o clima, de acordo com a tecnologia, de acordo com a pessoa que vem usando o processo de plantio de soja, tem correspondido à produção. Érica Machado para o SBA. O estado do Mato Grosso já contabiliza mais de 63% da área de soja plantada colhida. Por lá, os especialistas dizem que os preços do frete nesta safra estão favoráveis. Quem tem mais informações é o repórter Valdir Pacheco. Segundo os especialistas, os custos estão estáveis nesta safra matogrossense de grãos. O estado é conceituado como o maior produtor de soja do país, responsável por 9% de toda a oleaginosa a ser colhida no mundo neste ano. O custo com o transporte subiu em média 21,6%. De Sorriso até o porto de Paranaguá, no Paraná, uma distância média de 2.260 quilômetros, o frete custa de 270 a 290 reais por tonelada. E esta é apenas uma das opções de escoamento. Em média, 30% do escoamento da produção de Mato Grosso está saindo pelo porto de Miritituba, no Pará. Está instalado em Miritituba a Bung, acho que tem uma parceria grande, a Maggi também. E tem várias treintes fazendo parceria com a Bung, com a Maggi, escoando para lá. Mas ainda não é um volume bem considerável. Ainda está saindo, acho que uns 70%, ainda está saindo para os portos aqui, Rondonópolis e Porto Direto, né? Santos, Paranaguá. Este é o importante corredor de escoamento de toda a produção do estado que mais produz grãos no país. É a BR-163. Daqui de Sinop, a Miritituba, são quase mil quilômetros de distância. Com trechos na estrada precários. Mas mesmo assim, muitos motoristas estão preferindo escoar o produto por aqui. O motorista Silas chegou ontem do Pará e enfrentou os problemas da BR-163 para levar uma carga de soja até o porto de Miritituba. O chão está melhor do que o asfalto, porque o asfalto está mais abandonado, né? Tipo assim, não tem ninguém tomando aquela providência aqui, tampando os buracos, pelo menos, ou assim, não tem ninguém que está mexendo na estrada, né? Hoje você carrega daqui para o Miritituba, mil quilômetros, você vai carregar aí na faixa de 180 reais a tonelada. E não tem nenhum pedágio para você pagar. E você carrega daqui para o Araguari, vai dar aí a faixa de 1.700 quilômetros, você vai carregar 195, máximo 200 reais a tonelada, e cultura esses pedágio para você pagar. E sem contar o monte de buraco que tem, acidente, parada de pista, que você se estressa o dobro, trabalhar para cá de que ir para o Miritituba, ou Santarém. Valdir Pacheco, para o SBA. Valdir Pacheco, mostrando um pouco do escoamento da safra lá no estado do Mato Grosso. Situação até que melhora em relação aos últimos anos, mas ainda segue muito complicada. O posicionamento dos profissionais que precisam escoar a produção ou que trabalham no escoamento da produção mostra muito bem a realidade que vai sendo vivida lá no estado do Mato Grosso. Bom, e por falar no maior estado produtor de grãos do país, o assunto agora é previsão do tempo e no centro-oeste brasileiro. Juliana? É isso mesmo. Olha, nestes últimos dias, a chuva se intensificou por aqui nessa região do país. Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem registrado chuvas fortes dia após dia. Vamos voltar a falar com a Nadiara, então, para saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Nadiara, tem previsão de mais chuva forte assim nos próximos dias? Tem sim, Juliana. Inclusive, essa chuva pode atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita. Inclusive, sobre o estado de Mato Grosso, a chuva deve aumentar nesses próximos cinco dias. Amanhã, também, alerta para temporais no estado de Goiás. A chuva pode vir com um pouco mais de força. Então, a gente deve ter alternância de períodos mais chuvosos com alguns períodos de melhoria, mas, em alguns momentos, essa chuva forte deve atrapalhar as atividades de colheita da soja nos três estados da região. Por enquanto, o solo está bastante encharcado em Mato Grosso do Sul e Oeste Mato Grossense, que foram as regiões que receberam os maiores volumes de água nesses últimos dias. Foram as regiões mais afetadas pelas chuvas fortes e onde a chuva já atrapalhou algumas atividades de colheita da soja. E, por enquanto, o solo mais seco no norte de Goiás, onde a chuva diminuiu bem durante o mês de fevereiro. Para amanhã, previsão de chuva em toda a região centro-oeste. Amanhã, o alerta para temporais é maior sobre o estado de Goiás e também sobre algumas áreas da faixa leste de Mato Grosso do Sul. No sul de Mato Grosso do Sul, a chuva perde um pouco de intensidade e deve vir de forma mais isolada. E, em Mato Grosso, o tempo ainda vai ficar bastante nublado, com chuva um pouco mais intensa no sul e oeste do estado. Durante a tarde, ainda tempo mais abafado, porque mesmo com esse tempo chuvoso, as temperaturas ainda conseguem subir, principalmente Mato Grosso, com máximas acima dos 30 graus. E, no decorrer dos próximos cinco dias, os maiores volumes de água devem acontecer no interior e noroeste mato-grossense. Deve chover mais de 50 milímetros aqui nas áreas mais atingidas e a chuva se intensifica também sobre o estado de Goiás. Então, nesses dois estados, as atividades no campo devem ficar mais comprometidas. Em Mato Grosso do Sul, deve chover forte entre norte e oeste do estado. Mas a gente observa que aqui na metade sul, região que foi mais afetada nos últimos períodos, agora a previsão é de diminuição da chuva. Assim como a chuva vai diminuir no Paraná, também deve diminuir nesta área do estado. Então, esta área vai ser mais favorável às atividades de colheita da soja nesses próximos cinco dias. Entre os dias 7 e 11 de março, mais uma vez, aqui sobre a metade sul de Mato Grosso do Sul, a previsão é de pouca chuva. Mas vai chover forte no norte do estado sul-mato-grossense e também ainda em boa parte de Goiás e principalmente Mato Grosso. Mato Grosso deve ser mais atingido nesta área escura do mapa, onde o tempo deve ficar mais chuvoso por um período mais longo e aí pode comprometer as atividades no campo. Obrigada, Najara, pelas informações. Até a próxima. Por aqui é hora de cotações de mercado. Legenda Adriana Zanotto Com a safra de soja no país começando a ganhar ritmo de colheita, os preços da oleaginosa vêm registrando baixas seguidas dia após dia. No acumulado dos últimos 30 dias, a queda já soma mais de 8%. Vamos acompanhar agora as cotações da oleaginosa na média nacional, tomando como base o preço mínimo e máximo praticado diariamente em 10 estados produtores do país. Veja comigo na sua tela então a cotação da saca de 60 kg da oleaginosa no dia 2 de fevereiro. Ela valia em média R$ 75,67 a saca. Já na data de ontem, dia 1º de março, o preço caiu para R$ 69,15, acumulando queda de 8,62% em 30 dias. Agora a gente vai trazer para você informações a respeito das exportações da soja aqui do Brasil, que para esta safra tem um volume esperado bastante grandioso. Vamos aos números então apurados pelo Agricultura BR conforme projeção da Conab. Você viu que o Brasil exportou nas temporadas passadas, na 11-12 o volume chegava a 32 milhões e 500 mil toneladas e ele não parou de subir. Na 12-13 já foi 42 milhões e 800 mil, 13-14 saltava para 45 e 700 mil toneladas. Na temporada passada, 14-15, ultrapassando a marca de 50 milhões de toneladas, a marca inclusive que era a expectativa para a safra e foi ultrapassada em mais de 4 milhões. E nesta temporada 2015-2016, que começa a ser colhida aqui no país, a expectativa da Conab é de uma exportação de 56 milhões e 800 mil toneladas de soja, consolidando o Brasil como o maior exportador do grão do mundo. Nos últimos cinco anos, nas últimas cinco temporadas, as exportações do país cresceram 54%. Destaque do Brasil do Agricultura BR são as exportações brasileiras de soja. Nesta última terça-feira, à tarde, o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior divulgou os números das exportações e também importações brasileiras. Nosso foco é nas exportações e, claro, nos números da exportação do agronegócio nacional. Você já viu nesta edição o que aconteceu com as exportações de milho. Em relação ao volume, você viu que o milho teve uma exportação quase cinco vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Foi até mais de cinco vezes maior. Em relação ao faturamento, quase quatro vezes maior o faturamento em relação ao milho em dólar. Em relação à soja, os números também são bastante elevados. A elevação dos números de exportação, comparando janeiro com fevereiro de 2016, chega a 34,5%. O total exportado de soja no mês passado foi de 2,036,000 toneladas de soja em grão. 134,5%, portanto, de alta. É o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos saber como é que foi a exportação brasileira de soja em volume. Destaque de agora do Agricultura BR. Você tem aqui as exportações para o mês de fevereiro, ficando em 2,036,000 toneladas. Esses foram os números que foram divulgados na tarde de ontem pelo Ministério, através da Secretaria de Comércio Exterior. Já um ano antes, no mês de fevereiro do ano passado, de 2015, foram 868,7 toneladas que foram exportadas. Portanto, a diferença aqui é de 134,5% nas exportações brasileiras de soja em relação ao volume. É importante lembrar que no último ano houve também uma situação de atraso para o plantio da soja, houve atraso para a colheita e teve também greve de caminhoneiros em fevereiro de 2015, entre janeiro e fevereiro. Isso atrasou realmente os embarques, por isso que os embarques de fevereiro de 2015 foram realmente muito fracos, em relação, inclusive, a outros anos anteriores. Já em relação ao que foi faturado pelas trades que operam no Brasil, o faturamento foi muito elevado em fevereiro deste ano, ultrapassou a marca de 715 milhões de dólares. É o que nós vamos conferir a partir de agora. Temos agora aqui o faturamento para as exportações brasileiras de soja no mês de fevereiro, 2016 somou 715 milhões e 300 mil dólares. O mesmo período do ano passado trouxe uma situação de 346 milhões e 200 mil dólares. Assim ficou a situação das exportações brasileiras de soja em relação ao faturamento. Essa situação aqui traz uma alta de 106,6%. O valor por tonelada que foi pago pela soja que saiu do Brasil ficou em 351 dólares por tonelada em fevereiro deste ano, valor, portanto, abaixo do valor praticado em 2015, também em fevereiro, que totalizou 398 dólares por tonelada. Volume, portanto, em fevereiro de 2016 maior, bem maior e faturamento também. Por aqui o assunto continua sendo soja e vamos já, muito próximo de encerrar essa edição, vamos ver como é que estão os negócios com soja em Chicago, também o dólar, são elementos fundamentais para a formação do preço da oleaginosa aqui no Brasil. Primeiro destaque é a soja em Chicago. Temos aqui a situação de março com praticamente as posições de mais curto prazo, vindo na estabilidade, 8 dólares 51 centos por bushel, 0,08% de alta, maio 8 dólares 58 centos por bushel, elevação de 0,02, julho 8 dólares 64 centos mais 25, e agosto 8 dólares 66 centos por bushel, as posições, as quatro de mais curto prazo, totalmente estáveis. Essa é a situação da soja negociada nos Estados Unidos na Bolsa de Chicago na tarde de hoje. Outro elemento importante para você conferir, claro que é o dólar, o dólar comercial vinha em queda durante o dia de hoje. Vamos saber como é que está o dólar agora, dólar negociado no Brasil, vem nessa situação aqui, nós temos uma queda de 0,38% a R$ 3,92, essa situação que se tem para o dólar comercial. O Agricultura BR tem um canal de comunicação aberto com você, telespectador de todo o Brasil. Você que nos acompanha pode entrar em contato conosco através de várias maneiras, uma delas é pelo WhatsApp, o aplicativo do seu celular, o nosso número é o 6796562266, mandando mensagens para a gente, você compartilha os seus comentários sobre as matérias, as matérias que vê aqui, dá sugestões para o programa e também pede as suas dúvidas, como previsão do tempo para a sua região, por exemplo. Além do aplicativo WhatsApp, é possível nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no twitter.com.br e também no Instagram, o nosso perfil é o arroba programa agricultura BR. Bom, além destas três maneiras, você também encontra a gente através do e-mail agricultura BR arroba sba1.com e também acessando o blog do programa, que você encontra através do portal do SBA. Anote aí o endereço é www.sba1.com barra blog barra agricultura BR. Neste blog você encontra todas essas notícias que a gente passa diariamente aqui no programa e também pode rever as edições na íntegra. Bom, e falando em telespectadores, eu aproveito aqui para mandar abraços para quem esteve conosco ao longo desta edição, mandando mensagens pelo WhatsApp. Olha, um abraço então bem especial para o Sidney de Oliveira, ele que é de Rondônia, obrigada pela companhia. No estado de Minas Gerais, tivemos várias participações hoje também. Um abraço ao Pedro Soares de Campestre, também ao Ramiro de Centralina e também a Adriana, do município mineiro de Luminárias. A Adriana é produtora de café. Então por aqui a gente acompanha agora como estão as cotações em todo o país. Música 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 Esta edição vai ficando por aqui. Antes da gente ir embora, a gente relembra com você quais foram os principais destaques do dia. Bom, as exportações brasileiras de soja, que foram bastante elevadas, 134,5% superior a fevereiro de 2015. Nesta edição, você também acompanhou que há a expectativa do retorno das chuvas para a região nordeste do país, em especial aquelas que sofrem bastante com a seca, como Bahia e Maranhão. Bom, o dólar tem recuado um pouco no Brasil, além disso, avança a colheita de soja em todos os estados produtores. Isso tem trazido pressão sobre os preços da soja, que vai recuando nos estados de produção brasileiros. E ainda nesta edição, você viu como está o andamento do plantio de milho de segunda safra. Em alguns estados produtores do país, no Paraná, ela já chega a 70%. No estado do Mato Grosso, a semeadura atinge agora também 63%. Mais informações você encontra no blog do Agricultura BR, que você acessa pelo portal do SBA. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma tarde ótima e produtiva. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.